Oi pessoal, hoje eu vou falar um pouquinho sobre o dial da câmera, as funções típicas do dial. Vou mostrar a utilidade de você salvar configurações que você usa nos modos customizados e eu vou mostrar configurações que eu uso normalmente para fotografia de paisagem com tripé, fotografia de paisagem na mão e fotografia de paisagem com estrelas. Eu sou o Valdir Neto e você não sai daí. Vamos dar uma repassada nos modos típicos do dial. Vai variar um pouquinho de câmera para câmera, a minha câmera é Canon, mas enfim, modelos e marcas vão ter alguma diferençazinha, mas basicamente todos vão ter os que eu vou mostrar. Tudo começa com o verdinho, né, que é o full auto, quer dizer, é um comando totalmente automático que comanda inclusive o flash se você tiver essa câmera aqui, por exemplo, não tem o flash embutido, mas se a câmera tiver ele vai comandar o flash. Você tem o modo P, que é um modo também automático, a diferença em relação ao verdinho que ele não comandar o flash, o modo P é um modo que a gente usa naquela situação, você vê uma cena, criança brincando, uma foto street, uma coisa assim, que você tá com a câmera desligada, liga, bota em P e clica. Não tem que ter frescura de usar esses modos, pode ser a diferença de fazer ou não fazer a foto, usar um modo automático, né. Depois você vai ter o modo de prioridade de tempo, que na Canon é TV, na Sony e nas Nikon é o modo S, que você define o tempo e deixa a câmera ajustar os outros parâmetros. Então, quando é que você vai usar esse modo? Por exemplo, numa cena de esportes, você quer congelar movimento, você pode colocar o tempo 1 sobre 500 ou 1 sobre 1000 e deixar a câmera fazer o resto. tipo de coisa, no outro extremo, você pode querer fazer uma foto de cachoeira em véu, uma foto de um segundo, que você define o tempo aqui e deixa a câmera tratar os outros parâmetros. Na sequência, a gente vai ter o modo de prioridade de abertura, na Canon é o AV e na Nikon e Sony é o A. A. Basicamente, a abertura comanda a profundidade de campo, quer dizer, ela comanda o que vai estar em foco ou fora de foco. Então, se você quer uma foto com tudo em foco, você vai buscar as aberturas pequenas, talvez f11 ou mais. Se você quer um foco muito raso, uma foto com desfoque, você vai para as aberturas grandes, 1.4, 1.8, aí depende da lente, né. Modo M é o modo manual, que você regula todos os parâmetros. É, se você procurar lá nos meus vídeos, tem um vídeo só sobre como usar o modo M, inclusive, um artifício de usar ele como modo automático. As câmeras, em geral, dependem, né, mas em geral tem o modo B, que é o modo Bulb, que fotos que são acima de 30 segundos, tem câmeras que você simplesmente regula acima de 30 segundos, tem outras câmeras que você tem que entrar no modo Bulb para fazer fotos acima de 30 segundos. Então, é, esse dial, essas funções que eu mostrei aqui, vão ser basicamente as mesmas que eu tenho nessa câmera aqui, que é uma câmera de entrada da Canon. Você tem o verdinho, você tem o P, prioridade de tempo e abertura e manual. Então, os modos normais da câmera seriam esses. Aqui é importante ver a diferença que você vai ter numa câmera voltada para quem está começando, ou para quem tem menos experiência, enfim, o mercado, vamos chamar de entrada, e uma câmera que é voltada para o mercado profissional. Então, numa câmera de entrada, o dial vai ter uma série de outros modos, vou chamar de modo de cena, né, que você tem aqui, é, macro, esportes, tem uma carinha aqui para retrato, quer dizer, tem, tem modos automatizados para te ajudar a fazer certos tipos de foto. Já numa câmera mais voltada para o profissional, você não vai ter esses modos de cena, a partir do princípio que o fotógrafo sabe fazer essas regulagens. Em compensação, você vai ter modos que são customizados, que você faz uma regulagem e salva, e você acessa essa regulagem aqui no dial. Então, essa câmera aqui, a 5D Mark II, ela tem três modos customizados, C1, C2 e C3. Já a Canon SL1 não tem nenhum. Então, eu não tenho como salvar uma configuração nessa câmera aqui. Então, basicamente, eu vou mostrar agora, que eu uso três regulagens típicas que me ajudam em campo. No C1, é a fotografia de paisagem com tripé. No C2, fotografia de paisagem sem tripé. E no C3, fotografia de paisagem com estrelas. Parece uma bobagem, gente, mas é assim, você, às vezes, mexe numa regulagem na câmera e guarda a câmera, no dia seguinte, você pega, vai fotografar, e você pode esquecer um ISO alto, você pode esquecer, enfim, uma série de parâmetros que, para o tema que você está fotografando, não fazem sentido. Eu mesmo já perdi fotos de estar, ter ido dormir com a câmera regulada para estrelas, e no dia seguinte, sair fotografando, e quando eu vi, eu estava fotografando de dia com ISO de 6400, ou 3200, estava, se enganulou tudo. Então, vamos falar um pouquinho dos modos customizados. Então, vamos falar dos modos customizados, né? Que são os Cs nas câmeras Canon, e nas Sony e Nikon, é o modo U de User, né? C na Canon de Custom. Quando eu vou fotografar a paisagem no tripé, eu salvo no meu C1, quer dizer, eu regulo a câmera no modo M, F11, abertura, ISO 160, tempo, eu defino um tempo de partida aqui, um meio segundo, eu fotografo em RAW, eu não fotografo em JPEG, em todas as minhas fotos eu fotografo em RAW, é... Picture Style neutro, para evitar qualquer interferência de uma geração no JPEG na tela aqui, que influencia no meu histograma, isso é assunto para outros vídeos, não vou entrar nisso agora, e timer de dois segundos. Tá no tripé, eu disparo, e vou deixar ela fazer a foto. Essa câmera não tem estabilidade, essa lente não tem estabilizador de imagem, então eu não preciso me preocupar em desligar. Se eu tô com uma lente que tem estabilizador de imagem, se a foto é no tripé, eu tenho que lembrar de desligar ele. Então, basicamente, é uma foto que tem abertura e ISO definidos, e eu vou fazer toda a regulagem da minha foto de paisagem, variando apenas o tempo. E aí eu vou fazer a fotometria baseada no tempo. Quando eu vou fazer uma foto de paisagem na mão, sem tripé, a regulagem é quase igual à regulagem da foto com tripé, a diferença é que eu deixo um tempo de partida de 1 sobre 125, e eu desligo o timer, quer dizer, eu vou fazer o clique direto no botão aqui. Então, é bem parecido, quer dizer, basicamente, é uma regulagem do tipo de paisagem, ISO travado, baixo, F11, porque eu preciso de profundidade de campo, e eu vou regular a foto usando só o dial que comanda o tempo. Repara que, apesar de eu estar no modo M, a regulagem é bem rápida, né, porque eu só vou usar o dial do tempo para fazer a regulagem. E quando eu fotografo estrelas, eu também vou salvar uma regulagem a partir do modo M, então eu vou usar a maior abertura dessa lente, que é F4, tempo 30 segundos, que é um tempo que nessa lente a estrela não vai fazer rastro, ela vai fazer pontinho, né, e eu coloco um ISO de 2.500, como ISO inicial, mas na hora da foto, conforme o resultado que eu tenho, se eu quiser clarear um pouquinho, eu subo o ISO, se eu quiser escurecer, eu baixo o ISO. Então a fotografia de estrelas muda um pouco. O parâmetro solto é o ISO, quer dizer, você trava a abertura, trava a tempo, e você fotometra pelo ISO. A regulagem em si, de fotografia de estrelas, não chega a ser difícil, né, a gente acaba perdendo fotos de estrelas pela dificuldade de fazer foco, ou pela dificuldade de fazer enquadramento. O mais comum é a dificuldade de fazer foco. Enquadramento você pode ir fazendo outras fotos e corrigir o enquadramento. O foco realmente é difícil de fazer. Bom, pessoal, se o vídeo foi útil, deixa um joinha, se inscreve no canal. O canal está começando, então é bastante importante receber esse apoio. Se você quer receber notificação dos novos vídeos, clica no sininho que tem ao lado da inscrição. E se você quer ir mais a fundo nesses assuntos, nas técnicas que a gente apresentou aqui em outras, eu te convido para participar da minha oficina de fotografia. O link está na descrição. Valeu!